Em nome de estudantes do Colégio São Pedro, no São Paulo, a ele, lamenta a decisão da Diretora da Escola, onde foi o exame para a Estudante Cidra, para a Loura da Hulu, e para a Lacelo Propinas. Relaciona o caso, né? Diretora da Escola, em peda-media RTTLP, não recebe o fone cura-ngasar para o jornalista, para engirar a cobertura, para o problema, né? Linguagem, lá educativo, né? Diretora da Escola, João Felizberto Martins, atual amo párroco, lança-me a jornalista. Bem, irá atuar a confirmação, quando a barraza o estudante Cidra, Bem, irá atuar o exame. Mas, bem, diretor, né? Há saí, Liafuan, Romacaz, onde deixam a mídia, vai irá atuar a informação do seu diretor, na bela-halo cobertura. Relaciona a decisão do Diretor da Escola, né? E não amam os estudantes Pedro dos Santos, no Tomás Gunda. Sente e lamenta a decisão do Diretor da Escola, Cospé Palnean, que é a escola, e é meio selo, lá os apara-exame para o estudante Cidra. Eu me sinto lamentável. Eu me sinto triste também, conexão entre a escola, diretor da escola, incluímos o Tesouro da Escola Nenian, a LADAC. A LADAC, né? Também, hoje, primeiro, está contra a regra do Ministério da Educação Nenian, mesmo que é colégio, mas vê a regra do exame, né? Então, está com o currículo nacional, agora, o dia 5, com o todo exame. O diretor da Escola Cospé Palnean, que é a estrutura de Cidra Fote, é uma ameaça boa, para os estudantes de Cidra, e o Bacira, primário. Diretor da Escola Colégio São Pedro, no São Paulo, Aileu, a do Alamo Parroco, Aileu, padre João Felizberto Ateden. Ação na Bicicola Fote, a do Fornoem Bainanama, Cidra, a do selo, propinas, o lucro, a do exame. O que acontece, né? Nenya razão, né? Ami laduni. Ami, Aruka, Atu, o anho, inangamansida, ba, farolai, sirene, pregação, que do ne, anessa, a escola, católica, a selo, inangamansida, a escola, moriço, o santo, inangamansida, inangamansida, além do ador, a do ne, o rene, a contribuição, a amir, a contribuição, inangamansida, ser, a do selo, a do aloctuí, a do finaliza, te pagamentos, também, fim do ano, e tala, bela, e tala, e tala, e tala, fim do ano, né? Pô, deve, deve ser, Relaciona o problema, Diretora do Serviço e Educação, município Aileu, Cristina da Conceição, até tem, a escola roto, tem que cumprir, política, educação, mas, a administração, não finança, a escola privada, o Sira, e as regras internas, da bela, a educação. Ministério da Educação, até tem que, a política roto, tem que cumprir, lei de base da educação, né? Então, lei de base da educação, orienta, e o currículo nacional, né? Significa que o roto, tem que, orienta, atorhanou, entuir, padrão, no Bema, que, até tem, é o currículo nacional. Mas, a escola, a escola, a escola, a Sira, a Sira, a regras internas, na Bema, que, a Sira, o ministério, de rio, a lei, administrativamente, no financiamento. Diretora do Serviço e Educação, Municipal, né? Apela para a diretora, da escola, professora Sira, a que utiliza a linguagem educativa, banheira, qualia e o público. Entretanto, o exame é para a escola roto e aileu, na segunda-feira, a exame. A exame é para a escola roto e a escola, a exame é para a estudante Sira. O município de Aileu, Tomei Fernandes, é para a diretora.